Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jerusa do canal Plantando de Corenda no Bacuri. Olha que coisa linda isso. O sol já está ali, meio tímido, não sei se vai sair forte ou não, mas eu acredito que daqui a pouco vai esquentar. Está umas nuvens no céu. Olha que céu lindo aqui. Olha para isso, que coisa maravilhosa. Vocês estão bem? Nós estamos todos bem aqui. Diga oi Antônio. Oi. O Antônio está aqui comigo, como sempre. Eu sou assim aqui, como sempre. É, dando apoio. Eu sempre peço para o Antônio dar um oi, porque as pessoas falam assim, cadê? Quando ele não dá oi, Antônio não dá por aí, não? Mas a gente está sempre juntos aqui, graças a Deus. E eu vim mostrar. Oi Antônio, fala. Nessa manhã está muito bom de pescaria aqui, sabia? Tem muito peixe. O Antônio aqui é um pescador, sabe? Porque ele está aposentado, não pescou mais não. Ele está vendo aqui. A água está toda tremula, porque está cheio de peixe aqui. Ele está dizendo que está cheio de peixe aqui. Em Quaria até tinha uns peixe ali. Isso é, gente. Nós estamos mostrando essa maravilha aqui para vocês. Coisa mais linda. Estamos dando uma caminhada aqui de manhã. Quando a gente não está caminhando no meio do mato, nós estamos caminhando na beira da água. Olha, disse que está... O Antônio está falando que está cheio de peixe ali. Aqui não dá para ver para filmar, para filmar. As piadas pulando, estou com uma areia embaixo pegando elas. É jansanã, frango d'água que chamam. Mas é muita beleza, né? É. Só Deus para fazer uma coisa dessa. E hoje está bonito mesmo. Está tudo calminho. Até a água está calma. É, está tudo calmo. Agora está sem ventania. Está tudo calminho. E os peixes estão fazendo a festa. Não é que você está doido de doflada para pegar um peixe. Eu só falo de peixe. Olha só. Mas está muito bonito mesmo. Está lindo demais. Gente, eu nunca vi uma imagem tão linda como essa aqui. A água está limpinha. A água está limpa, limpa, limpa. Quando está o vento forte, né? Forma aquelas ondas, né? Mas agora está tão tranquilo, né? Tranquilo. Está tranquilo. Chega a estar um silêncio. Chega a estar um silêncio. Então é isso, pessoal. Nós vamos despedindo de vocês. E fica essas imagens lindas aí. Vale a pena assistir até o final, porque está bonito mesmo. Tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.